Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Futebol, o seguinte dia de Premier League. Antes da gente começar a Premier League, eu vou dar um rápido recado para vocês. Agora, do dia 18, a gente ainda vai ter vídeo, tá? Na segunda-feira, dia 18, vai ter vídeo. Do dia 19 a mais ou menos dia 1º, dia 2 ali, dia 2 de janeiro, não está programado nenhum vídeo e nem ficará. Será uma pausa aqui no canal para reorganizar os conteúdos, tá? Da melhor forma para vocês. Então, alguns conteúdos que a gente está colocando em vídeos longos vão para vídeos mais curtos ou até mesmo para shorts. Outros conteúdos de shorts a gente vai dar uma ajustada para ficar melhor para vocês. Então, aqueles conteúdos que já estão acertando a mão, como é o caso dos shorts, a gente continuará fazendo pelo menos uma vez por semana, na mesma proporção. E os outros, demais conteúdos, conforme a gente for acertando, se a gente achar que deve adiantar, aí te adianta. Se não, só terá vídeo nesse período de 19 ao dia 2, se e somente, se tiver alguma coisa muito específica no futebol. Então, aconteceu algo relacionado a um escândalo no futebol. Então, vai às vezes dar uma opinião aqui, se for necessário. Mas sim, se não for nada do tipo, o final vai ter vídeo. A princípio do dia 19 ao dia 2, dia 2, volta a programação reformulada do canal. Beleza? Então, vamos à Nottingham Force e Tottenham. Temos o Tottenham vantajoso do estilo, ou seja, leva vantagem no geral da competição, 54 a 47. Quando vai para o mando de campo, essa vantagem diminui. Diminui porque o Tottenham cai de qualidade? Não, o Tottenham aumenta um pouco a qualidade. 4, passa 55. Mas o Nottingham Force sobe de 47 para 51. E aí você tem uma ascensão do Nottingham Force, que faz com que o jogo fique mais equilibrado. A vantagem ainda é do Tottenham? Sim, mas estava um pouco mais equilibrado do que antes. Beleza? Onde estão os pontos aí? Na parte ofensiva, vantagem plena do Tottenham. A conversão, finalização, o ritmo e progressão. Vantagem desses 4 critérios para o Tottenham. Depois, na recuperação e na defesa, ainda tem vantagem na parte defensiva para o Tottenham. Quando a gente vai para a proteção e para bloqueio, você tem uma vantagem defensiva grande para o Nottingham Force. O que acontece com a equipe mandante? A equipe mandante, vocês estão vendo aí, essa metade para o lado de cá da tabela, onde eu estou com o dedo, é a parte de defesa, basicamente. Essa para o lado de cá é a parte ofensiva. Então, o que acontece? O Nottingham Force não tem um poder ofensivo muito grande. Então, essa falta de poder ofensivo para o Nottingham Force faz com que esse jogo dependa demais de uma boa defesa. E, ao depender dessa boa defesa, ele tem uma melhor defesa jogando em casa do que na jogada competição. Por isso que ele melhora tanto a performance. Mas não é um melhorar a performance pelo saldo positivo, marcar mais gols. Mas é um melhorar a performance por sofrer menos do que sofrer. Quando a gente vai para o Tottenham, o que acontece? O Tottenham jogando no total da competição está em azul, assim como o caso do Nottingham Force no pouco gráfico anterior. E em laranja eu tenho o mando de campo contrário ao Tottenham. O Tottenham é o visitante. O que acontece com o Tottenham? Ele troca alguns pontos. Então, ele melhora o bloqueio, mas piora a defesa do goleiro. Ele vai melhorar a finalização e conversão, mas piora a ritmo e progressão. Então, assim, ele vai trocando as coisas, ele vai indicando um pouco mais dos passes e da progressão e acaba caminhando com o lado de conversão e finalização, mas ao mesmo tempo acaba tendo o seu valor total melhorado. Essas trocas valem a pena para ele, mesmo que... Vamos ao seguinte. Se o Nottingham Force fizer o primeiro gol, aumenta a chance de empate. Por quê? Porque há uma tendência do Tottenham fazer pelo menos um gol, pelo volume criado de jogo e pela finalização e também conversão. Então, há uma tendência de fazer pelo menos um. Feito pelo menos um, o Nottingham Force fez um a zero, leva uma vantagem estratégica, mas só estratégica e não de resultado. Do segundo para frente, começa a consolidar. Tottenham fez um a zero, já começa a consolidar. Por quê? Porque o Nottingham tem dificuldade em fazer o gol. Ele tem facilidade em defender. Então, superado uma vez essa barreira, daí para frente você mais consolida a vitória e mantém uma vantagem estratégica que necessariamente vai correr um grande risco de sofrer. Bom, esse é o panorama geral deste jogo. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e novidades do canal, assim que elas falam. Beleza? Grande abraço a todos e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri